Estamos aqui com mais um vídeo pelo canal do jogo de Dead by Dying Light para vocês dando frequência com nossas grandes aventuras. Nós estamos no livro 16, Existência. Nós vamos fazer o primeiro vídeo aqui do Existência, que é... Aliança Estratégica, desafio, realiza uma ação cooperativa por 60 segundos. Isso é capaz de conseguir fazer em um vídeo só. Porque não é uma missão nem um pouco complicada, nem um pouco difícil. Ela já é um pouco mais fácil, mais branda de se fazer. Então vamos fazer ela e ver no que dá aí, nesse complêndio da Existência aí. Livro 16. Um dos últimos livros que eu vou postar no canal, mas que eu estou fazendo com antecedência porque ele está gerando pontos de fenda. Antes da fenda se fechar aí, isso ajuda pra caramba. Então, bora lá. Dois, mortalha. A ligação externa. E convite para o churrasco. Um joguinho com bastante vídeos, hein, pessoal. Bastante coisinhas novas aí pra gente fazer. Bonitinho. Sadako. Nossa, não... Pela verdadeira, não que não... Apareça esse bendito infernal aí que é o bichinho do... Do chamado. Tem medo do caramba desse inferno aí. E vamos lá, pras missãozinhas desse aí. Totalmente diferente, né? Porque o cavalo de 16 e ele está fazendo o primeiro ainda. Então, mas eu vou postar lá por último, tá? Pra vocês não aparecerem no canal que fossem os últimos aí. Tôrrego atormentador. Fazenda de cruz. Puta que pariu. Vai ser chamado, sim. Vai ser chamado, sim. Vai ser chamado, sim. Entendeu? 60 segundos de ação cooperativa. 34 segundos. Se manda a chamada, se manda. Círculo abençoado, graças a Deus. 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 E aí, onde que eu tire essa porcaria de fita? Deu chamada ainda por cima, mas que eu mais tenho medo. Aí, seca a fita. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Pelo amor de Deus O que é isso? 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 A segunda vez no gancho também. A segunda vez está lá. A segunda vez está atrás. Vámonos. Muito obrigado. Bom, o demônio não vai me afetar tão cedo agora. Bom, o demônio não vai me afetar. Bom, o que é a fita? Bom, o demônio não vai me afetar. 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 O demônio não vai me afetar. Bom, o demônio não vai me afetar. Bom, o demônio não vai me afetar. Bom, o demônio não vai me afetar. Não vai me afetar.